Olá, o que é ser um cristão? Essa é uma pergunta que no Google tem um bocado de gente querendo saber. O que é ser um cristão? Muita gente acha que pelo fato de nascer numa igreja, de seus pais pertencerem a um sistema religioso, de frequentar um sistema religioso qualquer com o título de cristianismo, que faz dessa pessoa um cristão. Outros acham que pelo simples fato de ter sido batizado, ele se torna um cristão. Essas coisas são importantes, elas fazem parte de uma cultura, mas o cristianismo não é isto, não é simplesmente você nascer numa igreja. Há aquele velho ditado que diz que gato que nasce no forno não é bolo. Ele nasceu ali no forno porque a mãe entrou lá no forno. Agora, para você ser um cristão, segundo Jesus, é imprescindível que você nasça de novo. Jesus falou para Nicodemus o seguinte, se alguém não nascer do alto, ou nascer de novo, ou nascer outra vez, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é igual o nosso primeiro nascimento que nós nascemos dos nossos pais através de uma gestação, de um processo, e depois nós nascemos. O novo nascimento é o nascimento do alto, que vem por meio da palavra, a palavra de Deus. Quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, e que nós recebemos os efeitos do sacrifício de Jesus Cristo, Jesus veio a este mundo com uma finalidade de nos salvar de nós mesmos. E para nos salvar, ele teve que morrer. E aquela morte na cruz tinha como objetivo nos incluir nele. Nós, quando fomos criados em Adão, lá, nós estávamos em Adão de modo natural. Mas em Cristo nós estamos de modo sobrenatural. Ele nos atraiu a ele. Ele nos incluiu nele. A palavra de Deus diz assim, eu quando for levantado da terra, na cruz, eu atrairei todos a mim. Essa atração é para que nós estivéssemos identificados com ele e pudéssemos morrer juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos em novidade de vida. Isto é um ato de fé. Eu não vou sentir, eu nem entendo muito bem, mas eu creio no projeto da palavra de Deus, no processo em que isto aconteceu, para que eu me torne um cristão de fato. Eu costumo explicar isso de uma maneira seguinte. Dentro de uma chaleira a gente põe chá, dentro de uma chocolateira a gente põe chocolate, dentro de uma cristaleira se põe cristais, dentro de uma cafeteira se põe café, e dentro de um cristão é Cristo que vive nele. Cristão não é um religioso, é um filho de Deus, que tem uma experiência de morte e ressurreição com Cristo, e que tem a vida de Cristo em seu interior como a realidade espiritual que lhe dá identidade. A sua identidade como cristão é que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E isto só é possível pela fé na palavra de Deus. Agora eu queria pedir a você para se inscrever no nosso canal, para que você também receba as notificações. Se for possível, deixe o seu like e compartilhe esse material com outras pessoas. Isso nos ajuda muito. E fica aqui o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.